Fala pessoal, meu nome é Lug, eu sou editor de vídeo e fotógrafo aqui da Estúdio Online Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer esse efeito que está aparecendo agora O efeito de luzinha, ou mais conhecido em inglês, o efeito sparkles Basicamente as faíscas, né? Sem enrolação, vamos direto pro programa que está show! Começando o efeito, é muito interessante a gente pensar um pouco no contexto Como que a gente vai aplicar as faíscas, né? Como que a gente vai aplicar esse efeito buquê, que a gente chama Então aqui a gente está com a foto, é o Leon Macapagal, é um fotógrafo aí A gente vai estar mostrando como que faz Primeiramente a gente no Photoshop, vamos duplicar a camada Então a gente vai no Ctrl J, a gente tem uma nova lei aqui duplicada com essa imagem de background A gente tem um efeito buquê, né? A gente vai usar aqui uma foto já pronta, aplicando ela em cima dessa imagem Então aqui a gente vai em File, e aqui é Place Embedded Que é basicamente colocar incorporado, né? Bom, depois de adicionar essa imagem, ela vai vir aqui com essas possibilidades de redimensionamento Você vai clicar no Enter, ela vai aplicar O que a gente vai fazer é o seguinte, você pode perceber que a imagem, ela está com fundo preto Como que a gente faz pra fazer com que só essa parte aqui fique aplicada na imagem? Então a gente vai aqui no modo Blend Mode Que é basicamente as formas ali de como as imagens aparecem, como elas se dão E a gente vai usar aqui o Lighten Que é basicamente a forma de luz Então, vocês podem ver que o efeito já começa a tomar uma cara, né? Vocês podem ver que aquele preto que estava aqui, ele já desaparece um pouco, ele some, né? E aí a gente tem acesso a algumas formas de edição Pra redimensionar essa imagem, como que a gente faz? A gente vai no Ctrl T, que é um atalho de Free Transform Que é basicamente a transformação livre E a partir disso, pressionando o Ctrl, se você estiver usando a versão CC É só você redimensionar normalmente E aqui a gente vai ter um controle, por exemplo, do que vai estar aparecendo Como a gente está com a imagem aplicada aqui, o que a gente pode fazer? Vocês podem ver que dá pra aplicar em vários locais Eu vou duplicar aqui essa camada, só pra gente ter ali de várias referências E aí depois de duplicar, o que a gente pode fazer? A gente pode estar aplicando aqui em vários locais Por exemplo, aqui funciona Você pode ver que esse azul, se eu jogo ele aqui pra cima, ele vai sumir Então é interessante deixar ele mais ou menos aqui, ó Então redimensionando um pouco aqui, ó Vocês vão perceber que esse azul, ele está desaparecendo ali no fundo O que a gente pode fazer é mudar o Blame Mode Então a gente pode colocar aqui, talvez, até um Screen, por exemplo Que seria basicamente a tradução aí pra tela E aí vocês vão perceber que aqui nessa parte dos olhos Tem uma espécie de camada O que a gente pode fazer, por exemplo, é estar apagando, né? Primeiro a gente vai redimensionar aqui Diminuir um pouco o tamanho do brush E aí a gente apaga essas listras pra efeito ficar natural Então o que a gente pode fazer? É interessante também tirar do rosto dela, por exemplo De não ficar aqui, ó Ele ficar mais natural possível A gente vai estar apagando aquilo que a gente não usa, né? Show! Então agora que a gente tem essa outra parte aqui A gente faz o mesmo, né? A gente vai estar apagando o rosto dela E vai deixar ali no fundo Que é o interessante A gente pode dar um Ctrl J aqui Colocar ele aqui assim também, mais ou menos Vocês podem ver que aqui ficou um pouco Então assim, a gente nem apaga com a borracha novamente É legal usar ali uma opacidade alta Porque a gente quer cortar tudo, né? Ficou um pouco aqui no cabelo dela Então é interessante tirar também E dentro disso é muito importante lembrar também Obviamente que tem que ter contexto Se você tá inserindo algo na sua imagem Ela tem que ter algum sentido Então a partir disso a criação publicitária Ela vem muito de você saber o porquê que você tá adicionando aquilo Não é simplesmente adicionar Você tem que ter a noção artística De que aquilo vai fazer sentido Então agora, por exemplo A gente vai estar aqui fazendo uma junção de camadas Que é basicamente Você vai clicar com o direito Merge Layers E aí vai acontecer isso, né? Que a imagem vai ficar um pouco preta Isso porque o Blend Mode voltou pro normal Então o que a gente precisa fazer É usar o modo Screen novamente Que aí ele vai ter aqui toda a aplicação do efeito Então resumindo, né? Basicamente eu tentei deixar o mais sucinto possível Aqui a gente tem o antes e depois Podem ver que é bem simples Mas o conceito é basicamente esse Por exemplo, aqui ficou um pouco da linha Então a gente pode apagar um pouco, né? Pra fazer com que fique 100% inserido na imagem Então é isso, pessoal É muito importante ter noção ali da parte artística Ela vai fazer a junção dos seus conhecimentos técnicos Com a parte da criação publicitária Se você ficou interessado Quer saber mais aí sobre o processo do audiovisual Criação publicitária, edição de vídeo e tudo mais Você pode estar seguindo o Instagram da Estúdio Online Não se esqueça também de me seguir E até a próxima, pessoal!